O tráfego na BR-163 entre Sinop e Sorriso ficou parcialmente interditado por algumas horas nesta quarta-feira. O motivo foi um acidente ocorrido por volta das 7 horas da noite, próximo ao aeroporto regional de Sorriso, a 9 quilômetros do Trevo, envolvendo duas carretas e dois carros. O motorista deste Mercedes afirma que seguia sentido Sinop e que, de repente, uma das carretas, carregada de soja, que trafegava no lado oposto, invadiu a sua pista. Eu estava indo para Sinop, aí vinha um rabai na minha frente. Quando isso, a carreta veio de lá para cá, abrindo a podão no outro e não tinha jeito. E ele freou e a carreta dele começou a dar ela. E ela veio em cima abraçando a minha carreta, de frente. Aí a única coisa que eu fiz foi tirar para a direita. Mesmo tentando desviar, não foi possível evitar a colisão. O condutor que iria pegar uma carga de couro em Sinop e levar para o município de Franca, em São Paulo, não se feriu, mas ficou com prejuízo. Agora acionar o seguro e ver. Agora eu tenho que ver quem vai pegar a carga que eu ia pegar amanhã, né? Que é mais isso, hein, André? Mais um frete para a firma. Porém, não foi somente ele que teve prejuízo, não. A carreta carregada de grãos também, pois com a batida, a tampa traseira da carroceria abriu e grande parte da carga de soja foi para o chão. O motorista lamentou o ocorrido e explica como aconteceu. A fila parou tudo, mas ninguém ligou o alerta. Eu estava uns 100 metros atrás. Eu vim parando, parando, mas não deu mais para parar. Mas a velocidade também não era alta. Era o máximo 70, né? Só que foi um previsto, né? O pessoal viu a chuva forte e reduziu demais. E o caminhar muito pesado. Não tem condições de parar, que nem os carros baixos. Quanto aos automóveis envolvidos, o Renault Clio seguia sentido Sinop e o Fiat Strada sentido Sorriso. Ao ver o acidente, ambos os motoristas jogaram os veículos para fora da pista. Por sorte, ninguém se feriu. E o Fiat Strada sentido Sinop